Eu vi a menina bonita Rolaram os cachos negros Eu vi a menina bonita Eu vi a menina bonita Dançar de sapato baixo Eu vi a menina bonita Eu vi a menina bonita Meus olhos vão com ela Meu pensamento é médio Coração é lá Ganhou Meus olhos vão com ela Meu pensamento é médio Coração é lá Ganhou Bebendo água de cor Eu vi a menina bonita Eu vi a menina bonita Enrolar os cachos negros Eu vi a menina bonita 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 Eu vi a menina bonita